Aqui no bairro Parque Itaporanga, vemos aqui uma boa iniciativa do proprietário do Submercado Expresso, bem no coração do bairro Itaporanga e Santa Maria Madalena. Já que a decoração em frente ao comércio é feita aqui com imagens muito significativas da nossa querida cidade Santa Maria Madalena. Aqui temos o portão da cidade, aqui temos o monumento a Dercy Gonçalves, Corro do Sol e Santa Maria Madalena, a nossa Pedra de Boar, a Cachoeira do Escorrega, o portão do nosso Horto Santos Lima, temos imagens aqui da nossa praça do Fluté, a nossa imponente Igreja Matriz, temos aqui imagens do nosso Parque Estadual do Desengana. Realmente ficou muito legal, bela iniciativa e parabéns ao proprietário do Submercado Expresso no bairro Parque Itaporanga.